Bom dia pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um bolinho de frigideira de banana top de limpo, tomar aquele café da manhã ou aquele cafezinho da tarde. Maravilhoso. Pessoal, então bora lá. Receita hiper, super, simplesmente facinho. Então bora lá, ó. Vamos utilizar uma xícara de aquele flocão de milho que faz cuscuz, tá? É aquele cuscuz nordestinho que o povo fala, né? É esse daqui, ó. Tá bom? Aí eu vou utilizar uma xícara de 240 ml aproximadamente. Aqui eu tenho menos de meia xícara de farinha de trigo. Essa farinha de trigo pode ser substituída por polvilho doce ou por tapioca, tá? Ou por farinha de aveia, tá? Fica à vontade. Aqui eu tenho três bananas, que a minha banana estava pequena, a banana nanica. Três bananas amassadas. Eu amassei com um garfo mesmo. Vai uma colher de sobremesa, tá pessoal? De fermento químico para bolo ou o pó royal. Aqui eu já adiantei. Coloquei três colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de óleo. E vou utilizar dois ovos inteiros. Aqui na frigideira antiaderente, eu já adiantei, ó. Eu coloquei. Eu passei a manteiga bem passada em volta dela. Coloquei a banana. Aqui tem duas bananas fatiadas, fininhas. E salpiquei um pouquinho de açúcar sobre elas. Quem gostar pode salpicar um pouquinho de canela em pó também, que fica bom. E quem quiser acrescentar uva passa e ameixa pode pôr que fica uma delícia, tá bom? Então eu vou misturar aqui os demais ingredientes, que é o ovo, a farinha de trigo, a farinha de milho, que é o flocão, do que milho ou milharina. Vou colocar o pó royal e vou colocar a banana amassadinha. E aí a gente já vai levar aqui na frigideira. Tem que tampar, tá pessoal? Para abafar, fogo baixo, de preferência, para não queimar. E aí a gente já vai fazer isso aqui tudo juntinho. Então bora lá. Ó, tudo misturado. Não precisa colocar leite nem água não, tá? É só isso aí mesmo. Já deu a mistura aqui, ficou top. Agora então eu vou ligar o fogo para a gente já colocar. Então agora eu vou acrescentar aqui, ó. E vamos abafar, tá bom? Aproximadamente cinco minutos de cada lado. Fogo bem baixinho, tá? Ó pessoal, aqui eu já coloquei então no fogo, já arrumei, ó. Agora eu vou tampar, tá? É necessário tampar. E deixa ela aí, aí assim que der o ponto de virar eu falo para vocês, tá certo? Ó pessoal, aqui ele já está crescendo, mas ele está mole. Aqui já deu cinco minutos, mas ele está mole. Você percebe que está mole, então vai ter que ficar mais. Aí eu falo para vocês quanto tempo ele ficou para mim poder virar, tá? Fogo baixo para não ter perigo de queimar e ele dá uma cozida. Porque ele vai crescer, como vocês estão vendo, tá? Então já já eu mostro mais aqui para vocês. Pessoal, o meu ficou dez minutos no fogo baixo. Vocês vão olhando aí a saída de vocês. Agora está na hora de virar, tá? Senão vai queimar. Então eu vou virar com delicadeza, espero que não quebre. Então bora lá. Pessoal, aqui eu já virei. Troquei de frigideira, né? Coloquei numa caçarola. Deu uma quebradinha, mas está bom. Aí aqui, ó, na hora de servir, você tem a opção de jogar chocolate derretido por cima. Fica maravilhoso. Você tem a opção de pôr doce de leite. Tem a opção de pôr um docinho de banana, se quiser ficar mais forte de banana. Ou goiabada derretida, tá bom? Então no meu caso aqui eu vou pôr goiabada derretida, tá? Você tem essas opções. Fica show. Aqui já está dando ponto. Você deixa assim, no meu caso, a primeira vez aqui ficou 10 minutos, como vocês viram. E aqui só 5 minutos. Já está bom, porque ela já está assada já, tá? Então ao todo foi 15 minutos, tá pessoal? E eu já vou servir, gente. Fica uma delícia. Pode fazer sem medo. Maravilhoso. Pessoal, ficou top. Agora eu vou colocar aqui, ó. A goiabada já derretidinha, maravilhosa. Aqui, ó. Eu já enfeitei. Como é pra gente mesmo, né? Tá ótimo. Ficou uma delícia. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ficou por dentro. Mas faz aí que ficou maravilhoso, tá? Show de bola. Pessoal, top. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui pra vocês verem. Maravilhoso. Gosto maravilhoso. Pode fazer sem medo, tá pessoal? Vocês viram que é rapidinho? Foram ao todo 5 bananas, porque eu usei uma pra enfeitar. Duas amassadas, duas na frigideira, né? Pra fazer a base. E rapidinho, 15 minutos, tá pronto. Tá bom? Então vale a pena fazer. Vocês viram? É um lanchinho top, ó. Rende bastante. Ó. Maravilhoso, gente. Então, finalizando a receita. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E faz aí. Pra esse cafezinho da tarde, esse cafezinho da manhã ficar show. Rapidinho. Beijo, pessoal. Faz aí, hein? Top, top, top.